nota carimbada estado de santa catarina, vamos botar a marchinha sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal china vlogs eu me chamo André Hoffman, para quem não me conhece, muitíssimo prazer popularmente conhecido como china e agora por causa do canal china vlogs o cargão gabinado, estamos aí, vamos descer para quilombo já fizemos uma primeira entrega ali no pato branco, como vocês viram no vídeo passado passemos ali na mãe, peguemos uns bifinhos, uma batata e um suco que já acabou já comi tudo, só o ouro, tá bom? muito obrigado mãezinha convido você quem não faz parte do nosso canal, venha fazer parte da nossa família venha curtir, comentar, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo nosso conteúdo não é um conteúdo bom, porém é um conteúdo... não sei já vamos ali em quilombo, já paramos ali de carimbar nota né entramos no estado de santa catarina aí tem que parar e carimbar nota que nós transporta a carga viva né então tem que carimbar a nota, a nota é carimbada, certo? vamos ver quilombo, 54 quilômetros então mais ou menos almoçaram, é uns 55 acho tem que entrar para dentro do interior vamos ver se tu vai ver algo aqui de bom para mostrar para vocês né São Lourenço aí, terra da Joana Hassink e também terra aí da 13 de Black que é meu primo lá, o Heller que tem aquela Scania 103 preto, também é meio famoso pelas internet terra também de quem? da Kellows, certo? tá lá no fundo lá, aquela fábrica alaranjada grandona lá ó lá no fundo, ah tu é doido olha aí, olha isso aí ó, olha essa Scania aí ó ah, eu não vou falar nada, não vou falar nada olha só que coisa mais linda ah, tu tá maluca, ô laranjadão, dafto lá, laranjado hoje não tem muita gente aí, segunda-feira a galera saiu tudo para viajar mas cara a galera aqui da Joana Hassink olha mais uma laranjada ali ó é da hora, ali uns canhão laranjados novos os cara tem caminhão bonito eu falo para vocês, eu não vou mentir aí os cara gostam de um caminhão caminhãozinho bonito, quem tem é esse tu é doido a Joana tá bom gurizada, então vamos que vamos arrochando bem tranquilo aqui de boa, tá pra uma e meia da tarde lá eu vou chegar mais cedinho um pouco quanto vai ser chegar melhor mais cedo eu volto para ficar deitado que nem eu falei no vídeo passado quem tá ruim é o China Vlogs meu amigo a gripe vem pegou com força que nem eu falei, eu demoro para pegar uma gripe mas quando eu pego sai de baixo eu falei cara, às vezes é um ano sem pegar uma gripe às vezes eu fico até um ano mas também quando a gripe me pega não sou daqueles de ter gripe de ficar sem voz assim sabe ficar meio rouco assim mas ficar ranhento e tossir, dor de cabeça rolos e confusões tá bom gurizada mas vamos que vamos então aí acelerar o carrinho do homem aí tá bom e quase que eu falei nesse vídeo não é nesse vídeo ainda eu tô segurando no outro vídeo eu vou falar para vocês aí tá bom mas é um spoiler aí não vou mais ser pintinho tá bom vamos que vamos então ali daqui para ali para lá para cá eu volto com vocês e filmo mais algumas coisinhas tá bom aqui vamos aí no carro rocha rocha e aquele ditado rocha não é frouxe não to me bobeando muito gritando e rolo porque tão feio haha não feio na verdade não foi tô ruim então cheio tá doido Santa Catarina lembrando subir a serra e já vamos descer serra entendeu e aqui é assim sobe uma desce outra final da terceira faixa 200 metros tá bom gurizada já vamos começar a descer aí ó vai chegar se não me engano no Formosa né chegar no Formosa é um descidão aí do cabrão eita doido os freio motor já tá acionado o tubarãozão olha como tamo aí com 13.400 só em cima hein vamos ver quantos quilo tá tamo carregado mas as caixas vazias é lógico né vamos ver aqui vamos ver aqui peso ali 810 810 quilo olha só nem mil quilo não tamo em cima 810 quilo mas também o valor total de produto 27.540 quantia que vale esses bichão tamo com dá pra botar aí uns mil quilo hein não dá 150 quilo de caixa mas não dá dá deve dar uns 150 quilo de caixa sei lá mas tamo vazio né pra quem desce aí com os bitrenzão velho com 40, 50 toneladas em Sindolom não dá muito mostrou com 14, 15 toneladas nós com 800 e poucas tamo vazio mano é porque tamo vazio tem que ser tem que ser louco também né como é que diz a música do Roberto Carlos né seja prudente acho que é e não se arrisque na banhela não sei como é que é não sei se o vídeo ou outro vai sair hoje também acho que dá tempo de eu editar e nesta terceira faixa me enganei não é aqui chegar em formosa eiiiii acho que já era esta. a terceira faixa a terceira cinta já per facile chegava em formosa então é a outra descida passei o miguel plo mas não dá nada é bom é é que soninho que soninho subi mais uma terceira faixa aí Tranquilão Vigou numa groa Se tivesse cheiro no vídeo Vocês iam sentir a caatinga Boa Essa carreta aí da frente Agora deu um assossegado na fumaciada Mas quem fumaceou foi ela Agora não tá mais fumaciando Mas eu liguei a câmera e tava fumaciando Olha aí Acho que deu pra vocês ver a fumaciada Bicho, ela tá fumaciando Eu filmei aqui chegando Chegando em Formosa Que eu falei que era um decidão Fui fazer uns status no Instagram Pra você que não me segue no Instagram Vai tá aparecendo aqui Me siga lá No Instagram Tá bom Me siga no Instagram Vocês vão ver lá o videozinho chegando O meu pai uma vez nós vimos aqui em Formosa Ele veio comigo descarregar uns pintinhos O pai falou que na primeira viajada Que ele foi pro Rio Grande Nossa, o centrezão ali Acho que na volta eu tenho que dar uma parada Não sei se eu vou ter que filmar Parece até ser ele só de passeio O pai falou que fumaciou também descendo Primeiro viajado, acho que dele Que ele foi pro Rio Grande Nos tempos do Mercedão 11.3 Lá, né Ele fumaciou aí também Ó, estão reformando O portal da cidade Tá bom, gurizada? Ia mostrar pra vocês aí A fumaceira da carreta E olha que não é uma serra tão pesada É pesadinha, mas não é tanto Vê como é que é Facil fumaciar os freios Ficar sem freio E fazer um tombamento Tá bom, 10km aí Pra entrar à direita Mais ou menos Se eu não tô enganado Uns 10, 15km Pra nós adentrar à direita E pegar o estradão da viajada de chão Estradão de chão Ó, uns Uns Uma estilagem Uma estilagem E aquela carreta ali Placona solar em cima dela Esse aí não fica sem bateria nunca, né Que é uma placona solar lá Tá uma moda agora Uma febre esses negócios aí Que tá maluco Ai, doidinho Vai, acelera Acelera Isso aí Não pode andar até de caminhão Tem que estar sempre na frente Pra acabar Tá bom, meus truto Seria um ponto de ônibus Uma vez Sita, dois, três Modificado Daqui a pouco eu tenho que descer Mais uma serrinha Aí no final da serrinha Eu entra direito Faz horas que eu não vou acelhar Olha que lombo Fazia horas Mas hoje tomei na prega Tá na segunda Fia Mas tá nada Vamos que vamos Vamos lá e vai Achei que tá doido É, ó Bora caminhar os passarinhos na árvore lá Ai, toma banho, cara Aqui está Ué, eu ia filmar o Cafofos Desmanchar o Cafofos Aqui era o Cafofos Tinha uma piscininha ali E uma cabaninha e tal Tipo só que os caras passar um fim Tá ligado Passar um fim Na beira do rio Tinha pescando Certo, com certeza Vai ficar fofos Olha A máquina que passou Aqui, ó Quase não coube Em cima da ponta Estão vendo? Na beira da Na beira da Da ponta Assim, no meio fio Olha o riozão, hein? E aquela lona ali também, ó O riozão Meu Deus, cara Parece que minha cabeça vai explodir Andando essa estrada de chão aqui Ruim Fez essa estrada de chão ruim, gurizada Mas eu digo ruim É ruim Aqui dá pra ir ver o rio, será? Porque agora eu vou dar molhado Meu Deus do céu, cara Pensa Estradinha ruim aqui, ó Desse caminhão Que parece que vai cair a cabina de cima Ai, toma Não, aquela estrada que eu falei Não dá pra ver o rio, ó Tá vendo a retrovisão Ela vai dar pro fundo Nós acompanha aqui uns 3km Aí, né? Tá quase certo lá Um da 6,7 Lá do asfalto Onde está vindo aquele caminhão Um ladinho Até lá no aviário Até chegando no aviário tem que Entrar Meu Deus do céu Aí, olha Nem 30 por hora Chegando no aviário tem que Daqui da estrada que nós estamos Tem que entrar de ré no aviário Isso, isso O aviário fica Descarrega na frente Para o caminhão ficaria atravessado Na frente da viagem Meu pai Vamos que vamos então A estrada é um ré bruto Ruim que é uma freula Mas que nada Não há o que faça Tem que ir Tem que chegar Tem que descarregar Pega internet Não pega nada Para essas pirambeiras Para cá Vamos Desertão Afastado de tudo Estado catarinense Positivo A aurora Pois é Ele tem aviário da aurora Não sei o que esse cara Não muda para aurora O que é com vida Vem lá de coronel Vem vida Sai de lá 9 e 5 da manhã Vai chegar aí Uma hora da tarde Se bem que eu fiz uma entrega antes No Pato Branco Mas Já os pintinhos Chegam judiados Tanto estradexão Que pega Ah maluco Pega aí da aurora A aurora tem aqui mesmo Vem quilômetros Ficava só o filé 40 minutos Os pintinhos já estão aí Mas seus coitados Quatro horas de viagem Sofrendo Cê tá doido